Oiê, eu sou a Priscila Laranjeira e você é muito bem-vindo ao Conversão, o podcast da TVJet. Se você está assistindo, curtindo os programas que a gente coloca aqui na TVJet, dá aquele joinha, curta, comenta, compartilha. O CCC. Nós já somos mais de 140 mil inscritos, mas está faltando você. Então, inscreva-se no canal da TVJet. Deixe-me dar uma dicasinha de leitura divertida, didática e que ensina princípios e valores éticos e morais. Danizinha e sua turma. Essas revistinhas trazem histórias e muitas atividades lúdicas pra você. Além disso, a Danizinha tem um almanac com quebra-cabeça, cruzadinha, sete erros e muitas outras atividades divertidas que a criançada se amarra. Também tem adesivos. Então, Danizinha é protetora e sua turma. E sabe por que a gente está falando especificamente desse material? Porque a nossa convidada de hoje, casada com o Otílio, é a Pâmela Negromonte. Artista plástica, artista ilustradora, artista terapeuta, artista um monte de coisas. Conta pra gente e bem-vinda, Pâmela. Obrigada pelo convite, Pri. Eu tenho um currículo aí um pouquinho assim na parte da arte, né? Muito bom, por sinal, né? Sou professora de arte também. E no último ano eu me dediquei a fazer as ilustrações, fui convidada aí pela Daniela Linhares, né? Pela GED Sêmen pra fazer esse projeto da Danizinha protetora. E a gente produziu esses livrinhos aí educativos, éticos, morais pras crianças. Além disso, agora vocês estão entrando na área didática que vai alcançar milhares de escolas e milhares de crianças. Parabéns, hein? Essa é a proposta. Pâmela, você estava alegre, feliz e satisfeita, trabalhando, produtiva, fazendo um monte de coisas, quando você recebeu uma má notícia. Conta pra gente que má notícia foi essa. Em janeiro de 2024, que é desse ano, eu fui fazer um exame de rotina. Este ano? Este ano, em janeiro. E aí veio aquele susto, né? Um câncer de mama. Na minha família não tem histórico de câncer de mama. Quando eles falam histórico, é assim, é a minha mãe, minha avó, minha irmã. Os parentes mais próximos, né? Não tem e eu sou jovem, né? Eu tenho 29 anos, na época com 28. Você é super novinha. Na época com 28, então assim, é um... Um choque, né? É, pra medicina, assim, eles não entenderam o porquê, né? De um câncer precoce. Não havia predisposição genética, que a gente tá falando. Então, a genética, agora, eu fiz o exame, apareceu. Só que até o momento, ninguém sabia de nada, porque na minha família não tinha um histórico de câncer de mama. Então, é isso, assim, foi um susto, assim, em janeiro eu tive essa notícia e aí tive que reduzir aí, né? A questão do trabalho, eu sou professora também do Estado, professora de arte, então assim, eu tive que tirar licença. Então, eu tive que reduzir aí a minha carga, né? De trabalho, né? Mesmo pra poder tratar. A gente tá finalizando o mês, que é o dedicado à prevenção ao câncer de mama e a outros tipos de câncer nas mulheres. Como é que você se sentiu quando recebeu o diagnóstico? Assim, o primeiro... Quando eu li o resultado, eu ia assim... Sabe aquele negócio que você já sabia? Você sabia? Sentia? Eu sentia, assim, que já era. Porque meu pai teve câncer. Meu pai teve linfoma. E quando apareceu, eles não descobriram na mama em si. Descobriram já no linfonodo. Então, quando falaram que era no linfonodo, meu pai teve linfoma. Então, quando já tava com a... É agressivo esse, né? É, dele foi bem agressivo. Foram 10 anos de tratamento. Agora, dia 9 de novembro, faz 6 anos curado. Glória a Deus. Ele fez o transplante e foi curado. Então, assim, quando saiu o primeiro resultado, né? Falando que... Suspeita. Eu já senti. Assim, nossa, eu estou com câncer. Óbvio que tem aquela coisa de esperança. Espero que não. Mas, eu senti que já era. Então, quando saiu o resultado em si, eu não desesperei. Eu só fiquei pensando assim, nossa, e agora? Né? Porque, assim, a preocupação é viver o que meu pai viveu. Assim, foram 10 anos de... Muito sofrimento, né? De sofrimento que eu o acompanhei nesse momento. Eu e minha mãe sempre estávamos ali com ele. Então, assim, você viu o sofrimento da pessoa. Então, dava um pouco de desespero de pensar. Será que eu vou ter que passar por tudo isso? E aí, vem a pergunta. Teve que passar por tudo isso? Assim, eu passei por muita coisa, assim, que ele passou. E muita coisa diferente também. Como são cânceres diferentes, né? O tratamento é diferente também. Tá. Nós sabemos que, pra nós mulheres, a nossa aparência conta muito. O que é que mais te... Ai, meu Deus. O que mais te preocupou? Foi a perda do cabelo. Cabelo tem muito a ver mesmo? É, porque... Tinha um cabelão. Tinha um cabelo muito grande. A gente vai achar uma foto pra colocar pro pessoal te conhecer, tá? É. O cabelo foi o que mais me marcou, assim, e me deixou mais preocupada. E ainda, assim, porque eu não cresceu ainda, né? Mas já tá bem. O que é isso, gente? Já não sou careca mais, mas... É... Eu, assim, eu gosto do cabelo grande, comprido. Tinha a ver com a minha identidade. O cabelo tem muito a ver com a identidade da mulher. E, assim, e tinha muito a ver com a minha identidade. Foram 10 anos que eu deixei ele crescer. Então, foram 10 anos, assim, que eu passava produto, comprava coisas pra crescer mais rápido. E aí, eu curti ele dois anos. Então, aí, quando eu perdi o cabelo, foi um choque. Não foi de imediato? Não. Foi da segunda sessão da químio. Aí você sentiu que tava caindo? É, aí caiu, assim, no dia seguinte, que eu lavei o cabelo, já caiu metade. Rápido, assim? É. Só que como eu tinha muito cabelo... Não pareceu? Não pareceu. Quem não me conhecia, achava que tava tudo certo. E aí, na semana seguinte, já não tinha mais nada. E aí, eu já fui no cabeleireiro. Ela cortou bem, assim, do jeito que tá agora, assim. Só que tava bem falhado, né? Já tinha saído. E aí, depois, eu rapei o restante que tinha. Porque já caía, né? Na casa. Então, eu preferi tirar o restante. Tá. Então, o cabelo foi uma coisa que te impactou, te preocupou. E depois, você teve que fazer as sessões de quimioterapia. Conta essa fase. É, a minha foram 16 sessões que eu tive. Peraí. A gente não tá explorando pra curiosidade. Nós estamos falando de prevenção. Então, você precisa saber o que vem depois. Pra que você seja motivada a se prevenir. Você não... Você tava muito jovem. Você tava fora da... Da... Pessoal do risco. Da margem. Da margem de risco. Então, você não tinha nem que fazer mamografia anual, né? Uhum. É engraçado isso quando as pessoas me perguntam. Como é que você descobriu? Eu descobri no exame de rotina. Aí fala. Mas, você tava com 28 anos fazendo exame de rotina? Porque em 2021, eu fui usar um sutiã branco. Que eu não tinha costume nenhum de usar. E aí, na hora que eu fui tomar banho, que eu tirei aquele sutiã, eu vi que tinha uma mancha de sangue. Né? Perto. Assim, que seria no mamilo. Eu achei aquilo ali estranho. Eu apertei. Aí saiu um pouco de sangue. Um líquido vermelho, né? Eu chamo de sangue. Você fala sangue, mas talvez fosse... Talvez fosse outra coisa. Mas, assim, saiu um líquido vermelho. E eu já marquei a mastologista. Quando chegou lá, ela palpou. Sentiu um nódulo, um caroço. Fiz os exames. Deu categoria 2. Que é, assim, provavelmente benigno. Mas, pelo histórico, né? De família. Eu acredito que seja por isso. Ela falou assim. Ah, vamos tirar pra fazer a biópsia direitinho. E eu fiz a minha primeira cirurgia na mama. Então, eu retirei esse caroço em 2021. E deu benigno. Na verdade, assim, o resultado deu a amostra pouco demonstrativa. Ela era muito pequenininha. E deu, assim, possível papiloma. Então, a mastologista, lendo aquilo, ela falou assim. Não é nada demais. Mas, a gente vai acompanhar. Então, assim, na verdade, pra mim, eu ainda senti... Sabe aquele negócio... Não deu conclusivo. Não deu, assim, benigno. Então, você, tipo, um fantasma ficou rodando ali. Sim, ficou aquela, assim, a gente estranha. Porque o próprio exame não deu certeira de benigno. Ele disse provável papiloma. Então, a gente continuou acompanhando. Assim, eu fiz bonitinho, de seis em seis meses. Então, desde 2021 até agora, 2024. Então, nesse exame de rotina, que descuidou. Então, você não se descuidou. Não. Continuei seguindo direitinho. Mesmo sendo jovem, não tendo histórico na família. Mesmo o exame não tendo apontado, né? Que era algo de risco. Maligno, eu fui direitinho, acompanhei. Fiz o acompanhamento de seis em seis meses, depois anual. Tá, e esses seis em seis meses também não mostrou evolução, não mostrou nada? Não. Pamela, mas aí não é preocupante? Não quer dizer que os nossos equipamentos e os nossos exames estão falhando? Ou não tinha nada? Eu acredito que, assim, como... Dois pontos, né? Primeiro. Primeiro ponto é que, como ela encontrou na axila, primeiro, a própria mastologista que olhou, não viu na mama. Mas ele já estava lá. Então, quando ela encontrou na axila, aí, quando saiu a biópsia e a estoquímica que fala o que o câncer é, né? Falou, é da mama, não tem nada a ver com axila, linfonodo, linfoma, nada a ver. E aí, falou, mas cadê? Porque a gente fez ultrassom na mama e não achou. Então, aí eu fiz ressonância magnética, fiz outros exames que, geralmente, as pessoas da minha idade não costumam fazer, que aí mostraram. E aí, ela conseguiu ver, depois, que outros exames apontaram, e aí a gente fez a biópsia na mama. Então, assim, eu acredito aí que seja um erro médico, né? Que se estava lá, ela não viu, primeiro, foi um erro médico. E aí, você falou a pergunta de... Se os exames e os nossos profissionais estão deixando a desejar. Porque se estava lá e não foi identificado... É, e a segunda coisa é que, como eu sou jovem, geralmente com o câncer, quando aparece, eles são mais agressivos. Ah, quanto mais jovem, mais agressivo? Assim, nesse caso, né? O que me informaram era esse, quem era mais agressivo. Então, talvez nesse tempo de um ano e seis meses, ele desenvolveu muito rápido. Ele evoluiu mais rápido. Tanto é que, quando encontrou, ele já não estava na mama, ele já tinha progredido pra axila. Que aí, da axila, ele pode ir pra qualquer lugar. Geralmente, eles vão pro pulmão, pro osso. E aí, já fica uma coisa mais... Mais séria. É, mais séria e difícil de tratar. Quando você soube que você teria que fazer cirurgia, como é que você se sentiu? Assim, a gente fica triste, né? Porque é o corpo que não vai voltar mais o seu que era. Então, assim, por exemplo, se a gente engordar, inchar, a gente consegue emagrecer. Consegue. O cabelo, por mais que demora... Demora! Ô, amiga, tão obrigada que ela fosse aí. Demora, mas a gente consegue, né? O cabelo demora, mas cresce. Agora, uma cicatriz, né? Por mais que, às vezes, você passa muita coisa... Mas a cicatriz é prova que você superou alguma coisa que passou, né? Sim, mas, assim, em questão de estética, né? Fica. Ela fica e não é uma coisa que a gente consegue voltar. É engraçado isso, porque é uma das coisas que eu ouvi, né? Quando, às vezes, eu contava pra uma pessoa, algum amigo, alguma coisa assim... Não, eu comentava, né? Olha, tô passando por isso, tô passando por um câncer. Aí, quando eu falava que era de mama, geralmente a pessoa falava assim... Ai, que bom, né? Pelo menos é mama, você tira, bota um silicone e já resolve. E não é tão simples. Já simplifica uma coisa que não é tão simples, né? É, assim, a pessoa diminui a dor, vamos dizer assim, diminui. Ah, é só... É como se fosse assim, imagina alguém chegar e falar... Eu tô com câncer na perna. Ah, é só você arrancar e botar uma prótese. Ah, o... Assim, se a gente muda o órgão, né? Muda o... A pessoa entende a seriedade da coisa, né? Então, assim, doí ouvi isso, porque você tava passando por aquilo, né? E não é tão simples assim, né? É um processo longo. Um dedo faz falta, uma unha faz falta. Como que, né? Pois é. Uma mama, sim, faz falta. Mas, mano, aí você toca num ponto importante. As pessoas, elas estão insensíveis? Ou elas estão se acostumando com a dor e não tão projetando no outro a sua própria dor? Eu vejo que não é insensibilidade. Eu acredito que elas tenham tão... Ajudar. Só que elas não sabem como. Isso, quando você me convidou pra vir aqui, era uma coisa que eu queria falar. Que, às vezes, o silêncio é melhor. Você acolher a pessoa sem precisar falar. Porque, quando a gente conta, às vezes quer falar... Ah, meu pai já teve, fulano já teve. Cada um um caso mais grave, né? É, e aí fulano morreu, mas o outro melhorou, um teve um milagre, aconteceu isso, a pessoa quer comentar, ela quer te animar. É um erro clássico, né? É. A pessoa tá querendo acertar, mas tá errando feio. E eu acho que acaba que ela fala coisas que ficam marcadas. Porque, às vezes, você fica naquilo, né? Não é só isso. A pessoa, às vezes, tenta te animar, mas eu acho que elas fazem de forma errada. É tipo o cabelo. Você falou que demorou dez anos pra ele chegar naquele ponto. Então, não é um negócio da noite pro dia. É. Demorou. Então, o cabelo é uma das coisas que eu ouvia o tempo todo. Quando, às vezes, assim, eu ficava triste, ou às vezes eu chegava no consultório, vinha enfermeira, vinha pessoas que estavam ali, ah, o cabelo vai cair, você sabe, mas o cabelo cresce. Sabe, não é uma coisa que você quer ouvir, né? Você tá ali triste, já passando por uma situação complicada, às vezes a pessoa tá querendo te animar, tipo, o cabelo cresce. Mas ali mexe com a sua identidade. Não é só o cabelo crescer. É o processo de você se ver e não se achar bonita, você sair na rua e ver as pessoas te olhando, ver pessoas comentando. Então, assim, o processo é difícil, assim, tá vendo que eu fico até mais embargada, porque é difícil lembrar disso, porque, assim, eu ainda não me sinto eu. Então, assim, é difícil passar por isso. Não é só um cabelo que cresce, né? Aqui, é até legal ver você tão emocionada, porque se tem uma coisa que nesse processo desse um ano e meio, muito me impressionou, foi sua força. Eu sabia que você tava triste, mas você não passava isso. Você motivava quem encontrava com você. É. Então, você fez o papel que a gente deveria fazer, né? Você foi mais forte, testemunhou fé, testemunhou vida, testemunhou resiliência, testemunhou, assim, uma garra, uma coragem que a gente não tinha. Talvez por isso nós fomos meio desastrados nas palavras. Porque você passava tanta, tipo assim, vai dar tudo certo? Você passava que ia dar tudo certo. Uma coisa bacana também, Pâmela, seu esposo Otílio, ele tinha acompanhado todo o processo. E como é que foi isso? Ele é uma pessoa muito tranquila, né? Então, assim, ele não é desesperado, então eu não desespero também. Eu acho que quando a pessoa tá, sei lá... E te traz paz, tranquilidade. Traz tranquilidade. Então, assim, ele e minha mãe, né? Ele e minha mãe são as pessoas que estão mais próximas ali. Meu pai também tem me acompanhado bastante. Mas os dois, em principal, que estão ali realmente no dia a dia. Porque eu acho que a rede de apoio é a mais importante. Acho que por isso que eu não desesperei. As pessoas me vinham e falam, nossa, você tá com uma cara tão boa que nem parece. Até antes mesmo de começar o tratamento, quando eu já tinha descoberto e já entendia o que ia acontecer comigo. A gravidade da coisa, né? As pessoas falavam assim, eu olho pra você e você tá tranquila. Mas uma coisa que eu queria muito era não desesperar antes da hora. Entendeu? Assim, se for pra chorar, eu choro na hora que eu estiver com dor. Na hora que eu estiver triste. Não quero chorar agora que eu tô bem. Então, acho que trabalhar a mente é muito importante. Então, assim, eu voltei à terapia pra poder não surtar e desesperar. Então, assim, a rede de apoio e você cuidar, pensar em si mesmo, respeitar os seus momentos também. O momento de parar de trabalhar, o momento de retornar. Diminuir o ritmo também, né? Diminuir o ritmo. Então, assim, é isso. É só se respeitar e ter uma rede de apoio bacana. Você falou da rede de apoio. Então, vamos falar uma coisa um pouquinho mais fora da rede de apoio. Nosso sistema de saúde te apoiou? Olha, se for olhar desde o início, né? Olhando de 2021, eu não me sentia acolhida. Porque eu tava sem libido em 2021. Foi o primeiro sintoma do câncer que eu procurei seis ginecologistas. E ninguém? Nenhum profissional se prontificou. Todos falaram assim, ah, é assim mesmo, é psicológico. Aí eu fui no psiquiatra, fui no psicólogo, fiz acompanhamento por anos e... Ah, psicólogo, não vejo nada que possa, né, ter causado isso. Então, assim, tanto é que no sistema de saúde, né, falando agora do SUS, o médico não quis nem me atender. Eu fiquei na fila desde cinco da manhã pra poder pegar, né, a ordem de chegada. Eu cheguei lá com o exame anterior, que é o Papa Nicolau, que é os exames que a gente tem que... As mulheres tem que fazer de rotina. Quando eu sentei na mesa dele lá, né, pra conversar com ele, ele falou assim, pegou meu exame e falou, não, você fez ano passado, a gente só vai te fazer o próximo daqui a três anos. Me entregou ali e me dispensou. Dispensou. Então, assim, eu não pude nem ter a conversa com ele, assim. Eu levei meu histórico lá, do meu, né, da cirurgia. Então, assim, nesse sentido eu não me senti acolhida. Então, se for, né, essa questão. Mas, quando eu comecei o tratamento, foi bem rápido, assim. Eu tô sendo acompanhada pelo HPM, né, com o Hospital Militar. Lá eu senti que foi bem mais rápido, assim. Assim que descobriu, já em menos de, acho que um mês, já comecei o tratamento. Tá tendo muito rápido, então... Então, a eficiência também pode fazer diferença, né? Sim. No resultado final da coisa, né? Sim. Tanto é que agora existe uma lei que fala que pacientes, quando descobrem o câncer, você tem até 60 dias pra iniciar o tratamento. Quer dizer, eles entenderam que o tempo é crucial. Sim. Ele é crucial. Por que muitas mulheres não identificam o problema no início? Na sua opinião. Olha, eu acho, assim, olhando a minha percepção, que às vezes não é palpável. Igual, assim, tava ali o caroço, o médico não sentiu. Mas ele era minúsculo. Mas ele era tão pequeno que ele não sentiu. Nem você no toque. Não, não eu senti, não sabia. Assim, a gente sabia que tava ali, a gente palpava e não achava. Então, esse negócio, assim, de se toque é importante. Mas, às vezes, é importante você também procurar uma ajuda profissional. Porque, às vezes, é tão pequeno que a gente, se tocando, não vai conseguir encontrar. Se a gente quiser realmente encontrar ali no início, ele tá pequeno. Né? Geralmente, no toque, a gente se encontra uma coisa que já tá maior. Então, é importante se tocar, realmente, né? Essa campanha. Fazer o exame. Fazer o exame. O outubro rosa, né? Que tem essa ideia. Mas também, eu acredito que, se já tem um histórico, alguma coisa assim, é importante ir a algum profissional. Realmente, seguir bonitinho, né? Todo ano. Ir lá no mastologista, ginecologista e acompanhar direitinho. Você me contou uma história que não tem nada de engraçado, mas tem tudo de desastrado. Você tava pronta pra cirurgia e, na véspera, você comeu alguma coisa que atrapalhou tudo. Foi. Eu fui num aniversário... Dois aniversários no mesmo dia. Tava tirando... Aquele negócio, é, nunca sai. Quando sai, quer ir pra tudo que tem lugar. Se esbalda, né? E aí, eu tive uma gastroenterite e passei mal na madrugada da cirurgia. Mas você podia ter comido? Ah, que eu acho que podia. Ah, achei que podia. Não sei. Aí, adiou a sua cirurgia. Adiou por uma semana. E como é que foi isso? Porque, quando a gente vai fazer cirurgia, e eu só fiz uma cirurgia na boca, tá? Então, vamos lá, que eu não sou a pessoa certa. Mas você se prepara... Meu Deus, você sofre com antecipação. Se prepara psicologicamente. E aí, quebra todo o preparo? É, quebra um pouco. Mas, assim, eu não tava tão ansiosa, assim. Eu tava tranquila. Eu tava tentando me deixar tranquila. É aquele negócio. Eu tô te falando. É. Você. Desde o início, assim, ó. Eu sempre tentei me deixar tranquila. Pra o próximo passo. Sempre, né? Igual, por exemplo, da quimioterapia. Eu tava tranquila no dia. Na cirurgia, eu tava tranquila. Eu me desespero depois, que eu vejo o resultado. E depois? Como é que foi, então? Assim, quando eu vi a cicatriz... Eu não queria ver a cicatriz primeiro. Tá. Eu fiquei três dias sem ver a cicatriz. Porque aí, o médico ia abrir o corativo. Então, em casa também não podia lavar. Tá. Então, eu não mexi. Porque eu falei assim, eu não quero ver. Porque aí que eu vou me desesperar. Então, assim, eu não procurei vídeos no YouTube. Isso mesmo. Não procurei nada. Porque eu sabia que aquilo ali me deixaria... Sugestiona, mete e mexe com as emoções, né? Porque quando eu descobri, né? O câncer, comecei a pesquisar muita coisa. Começou a aparecer muita coisa no Instagram. Então, apareceu coisas que me deixavam muito triste. O algoritmo te induziu a tudo, né? Então, eu falei assim, eu vou parar. Eu não quero saber de nada. Eu vou deixar acontecer. Porque não quer dizer que aconteceu com uma que vai acontecer comigo. Então, eu tentei me proteger nesse sentido. E foi isso. A cirurgia foi a mesma coisa. Eu estava preocupada, porque a gente sabe dos riscos, né? Sabe? Pode acontecer um tanto de coisa. E questão de estética também não ficar legal. Mas eu tentei não me desesperar antes. Eu falei, vou esperar ver o que vai acontecer. E também porque se ficar ruim, né? Ainda vou passar por mais duas cirurgias da mama. Ainda vou colocar a prótese. Então, eu tentando não desesperar. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Eu estou tentando levar assim. Então, eu não quis ver a cirurgia. Quando eu cheguei no médico, ele abriu, viu e tal. E eu não olhava pra baixo. Eu ficava assim. Aí, ele falou assim, eu vou precisar tirar uma foto. Porque é uma equipe médica. Ele falou assim, eu vou tirar uma foto. E pra eu conversar com a doutora sobre isso e tal. E tirou e me mostrou. E aí, eu fui... Vamos falar aí. Foi assim, eu estava desprevenida e vi ali. Já fiquei assim, né? Como é que está? Eu fiquei um pouco preocupada. Porque assim, é uma cicatriz grande que vai até aqui atrás. Eu tive que fazer os vaziamentos dos linfonodes também. Porque mesmo depois da químio, ainda sobrou um comprometido. Na axila. É. Mas eles disseram que é uma resposta muito boa. Na mama sumiu. Na axila tinham, acho que quatro, né? Comprometidos. Ficou um só. Então, decidiram tirar tudo. Melhor, né? É. Já que está na cirurgia, vai com tudo. Isso. E aí, tirou. Então, não tem risco, assim, de ter. Porque não tem mais o lugar pra ele ir, né? Aham. E aí, foi isso. Então, assim, a cicatriz me incomoda, né? Não é uma cicatriz bonita. O peito não fica exatamente da forma que eu gostaria que ficasse um peito. Meninos, não ouçam isso agora. Deixa só as meninas, tá? Mas, é aquilo. Assim, eu fico triste, às vezes, quando eu vejo. Sim, com certeza. Mas eu estou tentando focar no... Que ainda ano que vem ainda vai ter mais duas, que ainda pode ficar muito bonito. Legal. Estou tentando focar nisso. Eu estou te falando. Você é que contagia a gente com otimismo, com essa calma e com essa confiança. E, às vezes, se a gente falar coisas que não devemos, é porque você está passando calma e paz pra gente, sabia? Que bom. É bom. Pra nós, é. Pra você, não sei lá. Mas, aqui, você olha pro futuro. Você está gradativamente retomando suas atividades profissionais. Olhando que o ano que vem tem escola, tem tudo. Como é que você vislumbra esse futuro? É um pouco preocupante, eu fico. Mesmo? É. Porque, assim, querendo ou não, tem muito efeito colateral ainda, que eu sinto. Ainda vou ter a sessão das radioterapias, talvez mês que vem ou ano próximo. Ainda vou passar por mais duas cirurgias, ano que vem. Talvez mais uma oferectomia, talvez eu vou retirar os ovários também. Então, assim, me preocupa essa logística toda e com o que eu estou sentindo, assim, O pós-cirúrgico também é terrível, né? Sim, assim, já tem, ontem fez um mês e ainda sinto dores. Estou com dores, assim, na lateral, pra dormir ainda. É ruim, ainda sinto, às vezes, umas fincadas, né? Parece que o negócio vai costurando e vai dando umas dores, assim. Então, é... Eu estou tentando não pensar nisso, assim, como é que vai ser. Porque quando eu penso, eu fico um pouco apavorada de, assim, é... Como é que eu vou fazer com tudo que eu quero fazer, meus planejamentos, né? Meus projetos, lidar com tudo isso ainda, né? As cirurgias e os sintomas ainda que eu sinto. Você é escritora, você já tem livro publicado e quer publicar mais livros. Sim. Tem grandes ideias, então você tem que só olhar pra frente. É. E o que que você pensa, assim, nos próximos anos, junto com o Otílio, ó, prendi o nome, junto com o Otílio, o que que você sonha? É, eu acho que é isso, assim, o... Bem pro futuro, né, porque agora não é uma possibilidade, a gente pensa em ter filho, né? Você tem dois cachorros hoje, como é que eles chamam eles? É, perusca e sputnik. Tá bom, gente. Que ocupam a casa inteira, diga-se de passagem, né? Sim, nossa, é uma bagunça. Mas é uma delícia também, né? Também, é. Mas, assim, pro futuro eu penso, assim, na questão profissional, eu penso em largar a escola, porque eu sinto, assim, que eu não tenho psicológico pra voltar pra uma sala de aula. Sim, com tudo isso que você tá passando. Sim, nem é questão do momento, assim, eu sinto, assim, que se eu tiver curada, falar agora, vai, eu sinto que eu não tô pronta pra encarar o que é uma sala de aula hoje no Brasil. Mas eu sinto que... Esse é assunto pro outro podcast, hein? Sim, pode me chamar. Sala de aula no Brasil. Menina, me chama que eu tenho um assunto. Tenho muito assunto. E é uma coisa que eu até gostaria de falar, porque eu gosto de falar sobre isso, porque é um problema muito grande. É verdade, eu imagino. Mas o meu projeto é continuar com a Danizinha, né? Eu amo desenhar pra, né, pra esse projeto. Tem também a Rede Minas, né? Que a gente faz as... Danizinha protetora, né? Danizinha protetora, né? Os roteiros pras histórias, né? É, então, assim, eu quero focar nessa área, assim. E meus projetos pessoais também, os meus livros pessoais. Então, é o que eu... Mas, assim, é tudo com muita calma, porque é um processo que demora. E, às vezes, você pensa que tá bem e ainda tem muita coisa pra recuperar, né? Sim. É, então, assim, eu tô andando devagar. Olha só, a gente tá terminando e, assim, tem muita coisa pra conversar. Infelizmente, o tempo não permite. Então, pra o pessoal que tá nos ouvindo, homens e mulheres, do fundo do coração da Pâmela, o que que você quer deixar pra o pessoal nesse tempo de aprendizado e nesse tempo que você contagiou a gente com calma, temperança, com esperança e fala assim, não, mas não é bem assim ou é assim? O que que você quer deixar de mensagem pro pessoal? Fala, Leandro, pra Lívia. É, eu acho que pra quem tá passando por esse processo, eu falo que respeite o seu momento, né? E não se desespere. Se for pra chorar, chore no momento certo, mas não sofra por antecipação. E pros familiares, amigos que estão em volta, seja uma boa rede de apoio, né? Às vezes, em vez de falar muita coisa, só esteja ali, né? Pra dar aquele apoio, aquele abraço, às vezes levar pra uma quimioterapia, levar pra algum lugar, às vezes, assim, pra sair mesmo, às vezes a pessoa fica muito enfurnada dentro de casa. Então, acho que é isso. Legal. Olha só, a Pâmela deixou algumas dicas muito importantes. Se não sabe o que falar, zipa. Porque senão a gente fala coisas que podem magoar e despertar sentimentos que a pessoa não tá preparada pra vivenciar. Mas legal que ela falou de rede de apoio. Pra você ter amigos, seja amigo. Então, invista tempo em relacionamentos significativos, verdadeiros, né? Isso aí. Outubro rosa não é só um mês. Vai além. É uma alerta. Nós precisamos nos cuidar. Cada uma de nós. E quanto mais cedo, melhor, não é? Com certeza. Olha só, hoje nós recebemos aqui no Conversão a Pâmela Negromonte. Pra nós, amigos dela, foi uma lição de força, temperança, esperança, garra, fé. E ela compartilhou tudo isso com a gente. Pra Pâmela, ela teve outros momentos. Mas vale muito a pena ficar atento e fazer todos os exames, prevenir-se. E quanto mais cedo, melhor. Não é isso, Pâmela? Com certeza. Então, até a próxima e muito obrigada, Pâmela. Obrigada a você, Pih. E até a próxima e muito obrigada, Pih.